Música Olá, Mãe de Pés, tudo bom com vocês? Aqui é a Bibi e o vídeo de hoje eu vou organizar, gente, o Dom tá nessa baguncinha olha que danado né, e a gente se mudou e no vídeo de hoje vamos organizar a gavetinha do Dom né, gente, no meu guarda-roupa então é isso, a gente tem o espacinho dele né, ainda tem mais coisas dele que eu vou colocar mas aí no próximo vídeo tá, gente, então deixa o like e se inscreve no canal, olha que cara de danado gente, vamos pegar nossas coisas, né, filho eu vou colocar tudo, gente, espero que cabe tudo, né, porque esse menino tem mais coisas, nunca vi ó, gente, querendo um carinho ai, que fofo, abrindo a mochilinha dele, vou tirar tudo, gente, tudo, então deixa o like se inscreva no canal e o Instagram tá aparecendo na tela pra vocês e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo eu trago mais coisas Sobre atualização do Coropa do Dom Então deixa o like, se inscreve no canal E é isso, um beijo e até os próximos vídeos E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí